I'm lost, I'm lost, I'm lost Olha o balanço dessa gata no beat Dodila Se eu não fosse malandro bom, cairia na armadilha Cheio de lobo no meu bolso, cê viu a matilha Ela faz grana com story, mais de meia milha Eu tô contando só pra quê, pra quê, pra quê A bebê toda apaixonada quer buquê Disponha minha mãe esse mês, fiz um BBB Prioridades, você sabe qual vai ser Ela só quer fumar o rachique bem do Nepal A vida rasa de bebida, farra em Monclerk Cardápio da Julia Chao de todo dia Carnaval, essa mina sonha em ser minha mulher Madrugada, tá virando um vício Outra noite, tô sem compromisso Ela sabe o procedimento Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Madrugada, tá virando um vício Outra noite, tô sem compromisso Ela sabe o procedimento Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Passa o fumaço, raca Deixa essa bitch maluca na bala Passa o que é graça, curte na taça Joga na cara, os quebrada não param Novo tricote de croco no porte, nos trajes de bigode Vou bem mais além Cego ditado, quem faz no sapato? Se dista que é fácil e as notas obtém Deixa quem fala De um dia na bala, na rua, na caça Lá, joga e não para, ninguém não vai nada Nota quando passa um tapa na cara ao ver nós Já foi fumaça na praça, casa improvisada Nós chegou no game Pico distante, só vendo um falante As puros possantes, a rua de lá não treme Quem tá duro dorme, porque nós saca o pacote De giro na norte, do meu lado a bebê do job Fumar não dá sorte, abaixo, dedo da porte Agora é fumaça que sobe No passaporte da danada tem vários carimbos Já foi pra França, pra Europa e se envolveu com os gringos Agora vem de outro país pra se envolver comigo Porque prefere os maloqueiro que mora com o tigrire Reloque é só envolvido Nois não é vida e nem amigo Nois é maloqueiro liso, liso Mas não é liso de dinheiro, é liso de problema Tô com mais de cega na conta pra gastar casquega Então manda a conta, bebê, que eu pago a recompensa Talvez a gente se vença e não vete a imensa Hoje eu vou ser o primeiro a chutar esse bad Eu vou ser o último a sair desse baile E a dona encrenca mandando mensagem até tarde Hoje eu vou ser o primeiro a chutar esse bad Eu vou ser o último a sair desse baile E a dona encrenca mandando mensagem até tarde Black ao black eu passo Fumando um beck na meca jogada Dólar contém e quando convém Tá na pista e dá uma roncada Meu desempenho reflete o que eu tenho contato Tenta ser nóis só que não obtém o resultado Life é de artista e as beats querendo atuar Tropa na pista que as bebê cobiça na rua Teve vários episódios e você tão longe de mim Me deixa jogada assim com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Teve vários episódios e você tão longe de mim Me deixa jogada assim com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Posto no Instagram só pra te saber a reis Só pra ela lembrar tudo que ela me fez Uma vez manda, ela tem que ser original Mas eu só tô adorando as que chupam o meu Que bom que o passado não ofusca meu presente Tô transando com uma louca, mas tô pensando na gente Calma, dá uma segurada Que hoje eu tô na madrugada Não vem pagar de emocionada Que hoje eu tô com as mais errada Tá ligado que eu gosto assim, né, pai? Se envolver com as do Tchau, Lávi? Sabe como é a noite, né, pai? Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Alô Mercedes, abre a persiana Que eu vou admirar a lua Clima tá propício pra nós de bicar Não é de hoje que cê sabe, nós é a rua Madrugada é vício, não vou mais voltar Se ela volta, nós sabe Que ela se interessa por uma tensão Nós recusa e contrata Outra do seu ramo que tem mó rapão Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ, desce pra ela Mais um de taqueira Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ, desce pra ela Mais um de taqueira Aê, Gito, aqui, Stoss Ativou o lado do Chucro mesmo, hein? Lançou mais um Abobo Música Música Tchau, tchau, tchau